A quimbanda ela te entrega, é perigosa, a quimbanda é uma religião perigosa, não só pelo fato da liberdade, a liberdade é uma coisa perigosa se você pensar, porque chega uma pessoa e fala assim, ai eu vou na quimbanda porque eu vou amarrar uma criança de 18 anos com uma outra criança de 18 anos, é perigoso, tem um cara que fez, com certeza, eu não fiz, mas o cara foi lá e fez. Mas mais perigosa ainda é porque ela entrega o controle na sua mão, quando ela entrega o controle na sua mão, você não tem mais desculpinha parceiro, você não tem mais, ai mas foi o outro, ai mas foi a demanda, ai mas foi a macumba, não parceiro, você escolheu um caminho, você está trilhando esse caminho, colha os bônus e os ônus das suas escolhas. Nossa, mas ai, meu Deus, o franzo é mau, é? Eu sou realista, cara, eu sou realista, sou um cara, tem um ponto da quimbanda que fala assim, ia ia, ai eu preciso da terra, ai eu preciso da lua, ai eu preciso, é de Exu. Então, terra é pé no chão parceiro, fundamento é pé no chão, então tenha pé no chão, tenha o poder, eu acredito na feitiçaria, eu acredito na magia, mas eu acredito também que para a feitiçaria e a magia acontecer, eu preciso ter um movimento. Então, eu vou esperar, eu vou dar o controle, não, ai está me invejando, está me demandando, não, o controle é meu, eu deixo, eu abro a porta que eu quiser. E tem aquele lance da diferença de dor e sofrimento, né? Exatamente. Porque a dor vai doer e vai acontecer ali de qualquer forma, né? Mas depois que aconteceu, você ficar ainda sofrendo com aquele negócio, remoendo, é uma opção, né? E entra na ilusão, por isso que tem tanta gente iludida dentro de terreiro, porque tem gente que não quer sair isso, e ai não tem a ver com o culto, com a religião, com o terreiro, tem a ver com a característica da pessoa, da vida mesmo, da vida. É que nem aqui mesmo, aqui tem eu, o Bruno, o Felipe, o Josiel, o Gustavão agora aqui também, e poxa, muitas vezes a gente tem problemas aqui também. Todo dia. E aí, poxa, o ano passado foi horrível, eu quase saí aqui do programa, o Bruno também, foi tipo terrível mesmo, sabe? Por tantas coisas que aconteceram na vida de todo mundo, de todos nós aqui, coisas particulares nossas assim. E tentas também entre nós mesmo. A gente chegou à conclusão, depois de tanto tempo, que não adianta a gente ficar apontando o dedo na cara do outro. É isso. Você fez isso, você não fez aquilo. A gente tem que chegar e resolver a parada. Ou assim, qual que é o problema? É esse? Então vamos resolver essa parada aqui agora. Exato. Dá foco na solução e não no problema. Se a gente ficar lá. Pô, você fez isso, você não fez aquilo, você não... Meu, não vai chegar em lugar nenhum e você vai ficar sofrendo. E você se esconde atrás da questão do outro. Não é uma coisa que você consegue resolver, entendeu? E aí você terceiriza a solução da tua vida. Você vai sempre ficar atrás, você vai sempre ficar à mercê. E não quer dizer que o outro manda na sua vida a ponto de você não ter escolha. Não vale a pena. Não é assim que funciona. Exatamente. Eu falo assim, existe uma diferença entre ter problema e ter desafio. Problemas são coisas que realmente não... Raramente dá pra mudar. Desafio é... Pô, você tem um desafio. Você pode ter um desafio financeiro. Você pode ter um desafio familiar. Você pode ter um desafio de saúde. Dá pra mudar enquanto você acordar, parceiro? Dá pra mudar. Sim. É isso. E aí, qual que é o papel da feitiçaria, da magia, do ancestral? Plantar uma semente. Sim. Se a pessoa regar, se a pessoa continuar, meu, beleza. Vai colher os frutos. Vai colher. Se a pessoa, ah, eu vou aqui receber o feitiço, que nem outra vez. Poxa, uma pessoa veio pra mim e falou assim, pô, eu quero um feitiço porque meu marido está brigando muito comigo. Falei, tá bom. Vamos fazer um feitiço para a harmonia. Passou uma, duas semanas. Ai, Franci. Feitiço não deu certo. Falei, porra, não deu certo. Vamos ver o que aconteceu, né? Por que que não deu certo? Ai, porque, nossa, eu, meu marido chega, eu xingo ele. Pô, você não tá mudando, cara. Ah, meu marido, eu falo assim, pô, mas você não quer uma harmonia? E você, você tá, né? Fica incoerente. Como se, então você quer um zumbi que vire e fala assim, amém pra você. Né? E não é esse o papel. Ela quer adestrar o marido. É, vixe, muita coisa. As pessoas falam, ah, vamos fazer pacto. Na quimbana, na quimbana maleia, os pactos são feitos mesas. Essas mesas têm alguns tipos de elementos onde a gente faz a pactuação. E pra fazer uma pactuação, a gente precisa saber se aquela força quer responder pra aquela pessoa. Porque, às vezes, você pode vir com um caminhão de dinheiro e a força não quer responder. E é isso. Mas é através do oráculo que você... Através do oráculo. Tá. Através do oráculo, através de um comportamento. Porque eu tenho, por exemplo, pessoas que são iniciadas, que elas têm um comportamento que faz assim, pô, aqui cabe uma pactuação pra ajudar. A pactuação é colocar uma semente, colocar a pessoa numa esfera, uma entidade, uma natureza, que vai estimular uma capacidade daquela pessoa pra que ela possa atingir um resultado. Essa é a questão da pactuação, da magia do feitiço. E aí tem vezes, cara, que, porra, a pessoa faz a pactuação e fica no mesmo lugar. Saca? Não existe essa questão de, ai, putz, meu, vai, a entidade vai fazer alguma coisa pra você. E principalmente na quimbanda. A quimbanda, assim, por ser um culto individual, não caia na ilusão que o Exu vai fazer alguma coisa pra você. Ponto. O meu Exu faz pra mim. A pão bojira dela faz pra ela. Ah, mas a gente tem uma cultura, São Paulo, de, ah, então a entidade vem, conversa e faz um lance. Mas precisa-se ter uma caminhada. Precisa querer a jornada. E as pessoas não entendem por quê. Porque o cristianismo, ele tá na cabeça. Então, aquela entidade passa a ser Deus. E eu sou merecedor de uma bênção. Então aquela entidade vai lá e vai fazer todo o trabalho pra mim, meu. Quer-se. Não é assim. Pelo menos, né, o que eu vivencio desde que eu me conheço por gente, 39 anos, 23 anos de terreiro, 12 de quimbanda. Eu nunca vi uma entidade chegar pra mim e falar assim, olha, tá aqui o emprego, se eu não entreguei currículo. Entendeu? Se acontecer, se tiver alguém que fez, beleza, me apresenta porque eu vou pedir algumas coisas. Quando as pessoas te procuram, você fala, não, beleza, tem como a gente fazer, só que você tem que também ter um esforcinho. Você vai... O oráculo fala assim... Aí a pessoa, o quê? Tá maluco, não. Nem pensava que era assim, não. Pra mim, você fazer alguma coisa lá, o emprego dos meus sonhos, eu parecia assim. Não, era fácil. Eu nem ia estar aqui hoje. Mas tá com... É assim, é que a gente sempre responde, eu sempre falo. Tem caminho. Ter caminho é... Capacitação, movimento e realização. Tá. Então, putz, meu, falta alguma essência que a pessoa precisa colher, que ela não tá conseguindo absorver ou perceber. E aí eu vou colocar a ofensaria, vou fazer um ofensiço pra que aquela essência se manifeste pra aquela pessoa. Tá. Beleza. Se a pessoa não fizer a parte dela... Você potencializa uma energia praquilo, canaliza mesmo. É como se aumentasse muito a energia daquilo. Só que se você não escolheu usar a energia, vai gastar. Chega uma hora que acaba e você não fez nada com aquilo. Você não deu foco. E aí você fala, ah, então o feitiço não funcionou. Não, você não utilizou aquela energia. O feitiço funcionou pra potencializar a energia que você tava precisando. Você tem. Por isso que tem gente que realmente alavanca dentro da quimbanda. E tem gente que não sai da mesma, ou que demora mais. O caminho é muito individual. Não existe uma regrinha. Então, é diferente de outras tradições que, por exemplo, ah, com sete anos você ganha autorga de tal coisa. Dentro da quimbanda não tem isso. Porque a conquista que você tem, o manejo que você tem, depende tudo da sua escolha. Se você não escolher não fazer nada, não escolher aprender, não escolher usar aquela energia que você tem, usar o seu ancestral, o seu exu, sua pombogira, pras suas coisas, você não vai acontecer nada. Então, não tem como a gente pegar e falar assim, ah, só por um tempo, bateu aquele aniversário de sete anos, você vai ganhar tal coisa. Não é assim que funciona. É merecimento, trabalho. Não adianta nada, vai ser um cara vagabundão e achar que você é melhor do que o Rafael, que está lá lutando para... Ah, mas aí você pode me perguntar, porra, França, então qual que é a diferença do iniciado para o não iniciado? A consciência. que você está姫, se lembra do que o Rafael, que está gravando um tipo, que a gente sabe que está gravando no ano, não sei se demais, mas Alexandre do que o Rafael, É mesmo que salva-se. Ou seja, Sim. Ou seja, depois de frente. A consciência. Ou seja, depois.